Sentou no banco dos réus no foro da comarca de São Luís Gonzaga, Francisco Reginaldo de 20 anos de idade. Ele é acusado de ter matado a jovem Francisca Letícia, de 16 anos. O crime aconteceu no dia 11 de janeiro do ano passado, no povoado Centro dos Quincas, município de São Luís Gonzaga. Foi constatado nos exames do IML que Letícia foi morta a pauladas quando estava vindo da casa de uma vizinha à noite, onde estaria acessando a internet. Durante o júri foram ouvidas oito testemunhas, entre elas a mãe da vítima, o pai e avó do acusado e Elane, ex-companheira de Reginaldo, que em depoimento afirmou que Reginaldo é um homem perigoso e ameaçador. O julgamento teve início pela manhã e perdurou até a tarde. Após intensas deliberações, o júri decidiu pelo veredito e condenou Francisco Reginaldo pelo crime de feminicídio, há 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado. Eu achei ótimo, né? Achei que foi pouco, porque eu esperava que ele apodrecia na cadeia, né? Eu queria que ele ficasse lá, apodrecesse, que nunca mais ele saísse de lá. Foi muito pouco os anos que ele foi condenado, 15 anos pra mim foi muito pouco. Obrigado. 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 Obrigado.